A expectativa é sair daqui uma pessoa melhor e saber lidar com as adversidades que surgem no dia a dia. É primordial que se formem novas lideranças, se aperfeiçoe as já existentes, para que amanhã estejam habilitados a estar dirigindo, a estar levando os pleitos da agricultura. Então, esse tipo de formação soma muito e deixa apto aí nossas lideranças, nossa base, a representar nossos produtores em qualquer ambiente. É de suma importância para o produtor rural, onde se prender uma boa gestão, a academia de liderança é de renome para o produtor. Nesses longos anos de academia de liderança, nós já formamos mais de 400 alunos em todo o estado. É muito satisfatório ver. O exato do conhecimento é um processo que tem começo, mas ele não tem fim. Saber e não fazer ainda é não saber.